Música Voltei meus amores, já estavam com saudade de tia? Ah, eu também, continuo com muita saudade de vocês, tá bom? Hoje tia quer dar um recadinho a vocês É, eu queria pedir para que vocês praticassem um pouquinho de tabuada Isso, tia mandou dois exercícios de tabuada de adição Que é aquelas continhas demais, que vocês sempre eram acostumados a fazer, né? Para vocês praticarem em casa, mandei dois Mandei de quatro, cinco e seis e de sete, oito e nove, tá bom? Vocês podem fazer um em cada dia para não ficar tão cansativo Pratiquem, estudem muito, tá bom? Que quando a gente voltar, a tia vai perguntar essas continhas a vocês É, oralmente para eu ver quem estudou, tá bom? Tô de olho em cada um que tá estudando Pratiquem muito Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho